Que noite linda! Obrigado! Eu estava na Bahia e recebi um chamado Recebi um chamado que veio do Tocantins Pra dizer, Betônia, você tem que cantar com duas estrelas da música E nesse sonho eu via elas duas cantando junto comigo E vou realizar agora esse sonho Porque vou trazer aqui no Multishow, no Multitom Dois anjos, duas luzes, duas estrelas Vem pra cá, Ana Vitória, por favor Que linda! Que fofinha! Eu não vou negar que sou louco por vocês Ana Vitória Tô maluca por vocês Eu não vou negar Maravilhosa sim! Eu não vou negar sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Canta Vitória Eu não vou negar Você é meu doce amor Meu pedacinho de sangue Eu não vou negar Vocês tuas são minhas doce amadas Minhas alegrias Meu conto de fada Meu conto de fada Minha fantasia Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Sou seu apaixonado Sou seu apaixonado de alma transparente Louco, alucinado, meio inconsequente Um caso complicado Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Me faz arrancar de mim uma voz que sai de dentro de mim Pra homenagear as duas meninas do Tocantins